Música Eu acho que o usuário, ele se sente um pouquinho dono do Lameb. Música 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 O Lameb ajuda a aumentar a relevância do nosso trabalho. Música Música O Lameb é uma estrutura multi-usuária para pesquisa, criada no Centro de Ciências Biológicas, tem caráter de atender a toda a comunidade pesquisadora do CCB e também da UFSC, porque ela tem capacidade para isso, tem equipamentos que atendem a diferentes áreas do conhecimento. O Lameb foi uma semente que a gente plantou e deu certo. Primeiro foi o acaso, né, que surgiu a ideia. Segundo foi a necessidade de ter uma estrutura que pudesse atender a maior quantidade de pessoas. E por último, a compreensão e a boa vontade dos programas de pós-graduação em atuarem dessa forma. Os coordenadores de pós-graduação, na época, quando tinha algum edital que tinha dinheiro para comprar equipamento pela pós-graduação, em vez de cada programa comprar um pequeno equipamento, os programas todos se juntavam. A gente conseguia comprar um ou dois equipamentos grandes que serviriam a maior parte dos programas e no ano seguinte, como esses editais vinham todo ano, a gente compraria o outro próximo da lista, o próximo da lista. E essa maneira de atuar fez tanto sucesso que rapidamente se percebeu ou se montou a história de um laboratório grande, multi-usuário. E essa prática continua até hoje. Aonde alocar equipamentos, houve discussão interna. Aonde alocar técnicos, fazer concurso para alocar no Lameb e não alocar em outro lugar, claro que houve discussão interna. Mas eu acho que com um pouco de insistência, a gente está conseguindo devagarinho mudar um pouco a filosofia, o olhar das pessoas sobre isso. Atualmente o Lameb oferece serviços a 28 programas de pós-graduação da nossa universidade. Então é um número bem expressivo. Com esse número de pós-graduação, ele atende cerca de 600 usuários. Então nas seis unidades atualmente que estão em atividade. Nós temos em torno de 3 milhões de reais investidos em bens materiais dentro das unidades do Lameb. A gente não tem recurso próprio. Então dentro da instituição, a gente conta com a pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de pós-graduação e os programas de pós-graduação do CCB com essa destinação dos seus recursos financeiros. Então existe um acordo entre todos os coordenadores e programas que 10% do recurso anual desses programas é destinado ao Lameb. Nesse ponto o CCB é único na universidade. Eu não conheço nenhum outro centro onde os programas de pós-graduação tenham atuado desta forma na hora de usar dinheiros desses editais da CAPES, pró-equipamentos ou CTI. Hoje o Lameb atende os mais diferentes pesquisadores, desde a área de histologia até a área de biologia molecular e celular. E também pesquisadores que não só estão dentro das ciências biológicas, mas pela ampla visibilidade do Lameb. Hoje também atendemos pessoas que são pesquisadores da área da engenharia, das áreas das humanas e também, claro, as ciências agrárias. Então são os mais variados campos de pesquisa que o Lameb hoje atende. A gente tem dois tipos de usuários dentro do Lameb. A gente tem o usuário que a gente chama de usuário diário, em que ele usa o laboratório em horário em que ele está aberto, com a ajuda dos técnicos. Ele chega com o material que ele precisa trabalhar e ele é auxiliado por um dos nossos técnicos na obtenção dos resultados. Ele pode se credenciar para ser um usuário autônomo. Ele passa por um processo de cursos para aprender a usar os equipamentos de seu interesse. E a partir desses cursos, eles são liberados para entrar no laboratório a qualquer hora do dia ou da noite, sete dias por semana. O Lameb possibilita isso de poder vir no final de semana, às vezes também quando já está no final de algum prazo. Vim de noite. Tem casos de gente que pode vir de madrugada, eles concedem o acesso, porque as salas têm câmeras, a gente tem uma carteirinha de identificação. Então isso ajuda muito. Quando tu entra numa instituição que tu tem um espaço desse tipo, tu consegue rapidamente uma qualidade nos resultados de uma pesquisa que tu não conseguiria se depender só do teu aporte financeiro. A demanda das revistas científicas está cada vez mais alta em relação a imagens de boa qualidade. Então o Lameb, além de ter uma ampla gama de microscópios diferentes, tem sistema de captações de imagem de alta qualidade que permite então imagens de grande resolução para publicação em revistas de grande impacto. Um dos equipamentos mais importantes que eu usei foi um dos microscópios, que eu estou usando aí no microscópio invertido. Faz todas as análises que a gente não teria como fazer no microscópio comum, análises de medidas. Com certeza agregou muito valor, assim. Por exemplo, se eu tivesse usado um microscópio mais simples, talvez eu não conseguiria efetuar essas análises e publicar numa revista de maior impacto. O corpo técnico científico atua diretamente com o usuário. Tanto na parte de delineamento do experimento, posteriormente o manuseio dos equipamentos, análise dos dados e, por fim, a interpretação dos dados obtidos com seus experimentos aqui no Lameb. Eles auxiliam não só em você usar o equipamento, ou te ensinar a usar para depois você usar sozinho, como também a interpretar os dados que aquele equipamento gera. Às vezes, se dá algum problema na análise, geralmente eles conseguem identificar se foi um problema no método. Como nós atendemos um amplo espectro de usuários, faz parte da política do Lameb esse incentivo que o servidor possa atingir a sua máxima qualificação. Eu tive o prazer de coordenar o Lameb no começo e, desde o começo, eu falava isso para os técnicos. Eu tinha o Lameb como um dos pontos importantes deles era mudar o status do que se chama de técnico no Brasil. Hoje, no Brasil, ele é uma categoria baixa, uma categoria que somente serve. E no exterior não é, absolutamente. O técnico é altamente especializado, altamente capacitado e ele é partícipe da estrutura de pesquisa. Os técnicos são respeitados, são convidados a participar da discussão dos experimentos, da discussão dos resultados dos experimentos. Então, nós temos um corpo técnico bem capacitado, com pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu vejo que eles se sentem valorizados hoje. Porque, por exemplo, a sugestão de um experimento e como faz do treinamento, de autorizar o usuário a entrar no Lameb ou não, é feito pelos técnicos. Então, eles estão alçando ao status do que eles merecem estar de um técnico de nível superior. Os equipamentos que nós temos no Lameb hoje, as análises que são possíveis fazer no Lameb hoje, elas são muito inovadoras também no nosso estado e na nossa comunidade extra-universitária. Então, a gente atende escolas, principalmente escolas que trazem os seus estudantes para conhecer o Lameb, até para desmistificar um pouco a ciência. Isso tem um caráter muito positivo no estudante, principalmente da educação básica, porque pode despertar ali alguns interesses para o futuro dessas crianças que vêm nos visitar. Desde 2009, o Lameb tem um projeto de extensão na confecção de lâminas histológicas e pranchas didáticas para atender tanto os professores aqui da UFSC, quanto os professores das escolas públicas e particulares de ensino médio fundamental. Com esse material, com as micografias, nós estamos também confeccionando um atlas virtual. Nesse atlas virtual vai estar todas as lâminas, as fotos das lâminas que a gente confeccionou desde 2009, junto com um resumo explicando o que é que o aluno está vendo naquela lâmina. Além desse projeto, a gente também recebe escolas, tanto escolas da rede pública quanto particular, que se tiver interesse de visitar o Lameb, a gente dá uma aula de microscopia, técnicas histológicas e biologia molecular. E os próprios alunos da graduação, então o Lameb também trabalha com o ensino. Professores aqui, principalmente da área da biologia, reservam o laboratório para a aula prática. Semestralmente, a gente tem trazido os alunos aqui e agora eles têm acesso a equipamentos modernos que eles conheciam apenas na teoria. E isso tem auxiliado significativamente a formação desses alunos dos diferentes cursos de graduação que são oferecidos aqui na UFSC. Eu acho que agora ele está chegando no nível em 10 anos de maturidade, e isso chegou à administração superior da universidade, que olha isso com muito bons olhos, tanto é que a gente tem hoje uma normativa, que foi emitida pela Proreitoria de Pesquisa, que normatiza o que é um laboratório multiusuário. Então a gente fica muito contente que o Lameb tenha conseguido participar dessa mudança de conceito, dessa mudança de conduta que a gente tem em relação aos espaços multiusuários e a participação do técnico nesse processo. Tudo que nos chega aqui e o acompanhamento que nós estamos tendo deste laboratório nos demonstram a importância que ele tem para a universidade. Esta importância se deve a quatro grandes características deste laboratório. A primeira delas é a competência técnica e científica da sua equipe. O segundo ponto que eu destaco no sucesso deste laboratório é também a eficiência administrativa e de gestão do seu corpo, do seu comitê gestor. Um terceiro ponto também a se destacar seria a proatividade que essa equipe tem em solucionar problemas, em buscar estar sempre atualizada com aquilo que se necessita para uma área tão importante da pesquisa como é a área biológica. E ainda um quarto e último ponto, o engajamento pela instituição que esse laboratório tem. Eles sabem o quanto um laboratório de alto nível desse tem para as pretensões de uma universidade em criar conhecimento e gerar inovação. Hoje a gente conta uma história e uma trajetória dentro do CCB e dentro da UFSC. É um impacto muito positivo na produção científica e na qualificação e na capacitação de recursos humanos. Os desafios são muitos. Ampliar essa estrutura, poder aumentá-la e gerar nas pessoas que vêm a partir de agora a cultura do multi-usuário. Ter um espaço comum de equipamentos de alta qualidade que eu sei que eu posso utilizar, que eu posso planejar os experimentos e saber que eles estão ali, à disposição da comunidade para ser utilizada. Tchau! 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 Tchau!